Balançou e a galera explodiu Berenou, berenou, berenou E a gente regrediu Balançou, balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Berenou, berenou, berenou Com o coração do Brasil Berenou, berenou Muito obrigado Agora a facia melhor Um especial pedido, mas é mais um irrepústico Temos que acabar É o importante horário Música O que é isso? 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 Já não há carne. O meu rosto, o meu cabelo, Os meus anjos, eu começo. Sempre que lhe há sol, E a minha batalha, Sinto-te como vibrar, Dentro de mim. O meu despedirá, A saudade do mar, Dentro de mim. Muito diaço. Este Building & Sor Immerse durante a sua montanha. Até porque a sua longa, O que é isso? Sempre que eu sou, ganhando praia Sinto o teu corpo me dar tempo de mim O meu espelho, o teu rosto, o meu pelo Os teus mãos, os promessos Sempre que eu li ao sol, naquela praia Se o teu corpo vibrar, o teu rosto, o teu rosto O teu respirar, a saudade, a palha, a loucura Se o teu rosto, o teu rosto, o teu rosto Se o teu rosto, se o teu rosto Se o teu rosto, se o teu rosto, o teu rosto Se o teu rosto, se o teu rosto Amém.